O vice-governador de Minas Gerais, o professor Matheus Simões, visitou o pátio de obras do Hospital Regional em Teoflotone. A missão foi avaliar o avanço das reformas do local, que foi duramente depredado por vândalos e quase teve a estrutura condenada, porque as obras ficaram paradas por sete anos. A unidade é o maior investimento dos últimos anos e ainda em construção no Nordeste Mineiro. Sob responsabilidade do Estado, o espaço terá cerca de 400 leitos. A obra está estimada em mais de 100 milhões de reais. Matheus Simões percorreu parte das instalações e avalia o que foi destruído por vândalos devido à paralisação do projeto. Ele ficou satisfeito com a recuperação dos ambientes. Eu estou muito confiante que nós vamos cumprir esse prazo, vamos ter a Fundação Mário Pena já aqui operando na hora que a gente conseguir entregar a obra. Feliz de ver como é que as coisas estão avançando. A cada vinda minha ou do governador aqui eu me surpreendo com uma cobertura que ainda não estava instalada, com uma captação de água de reuso que não estava pronta ainda. O pessoal muito animado em continuar trabalhando. Na passagem, o vice-governador fez questão de conversar com os trabalhadores. Ele destacou a preferência de contratação de mão de obra local para executar os serviços. Hoje nós temos mais de 200 pessoas trabalhando nessa obra. A maior parte dos trabalhadores aqui são da região. Eu perguntei para cada empregado que eu encontrei no caminho aqui da construtora se ele era tioflotone. Todos com quem eu conversei eram tioflotone. Então, já movimentando a economia, um sinalzinho do que vai ser o hospital pronto, que vai empregar mais de 2 mil pessoas. Quando a obra foi paralisada pela primeira vez, estava em 50% do projeto inicial previsto. Agora, segundo os coordenadores do projeto, ele já atingiu 60%, ou seja, já um avanço real em relação ao que foi destruído. A arquiteta que acompanha a obra do Hospital Regional em Teoflotone diz que a recuperação do que foi destruído por vandalismo exigiu muito cuidado. A parte elétrica foi a mais afetada. O recheio do próprio hospital. Então, a gente tem que partir dessas estruturas que elas estejam prontas, definidas, para que a gente consiga fazer os outros serviços. Exemplo, o acabamento e mesmo a sequência total do restante da obra. Então, essa parte que a gente veio desde outubro do ano passado até agora, recuperando e fazendo essas instalações, para que daqui para frente a gente tenha uma evolução mais visual da obra e finalizando, propriamente dito, o hospital. Com o prédio coberto antes do período de chuvas em Teoflotone, Débora espera que as atividades internas possam fluir em segurança. Em breve, os equipamentos do hospital começam a ser instalados. Outra conquista importante também foi a cobertura dentro do período seco, porque também a gente poderia comprometer o desenvolvimento da obra futuro se a gente não tivesse a cobertura finalizada. Então, exceto esses todos, a gente já está com 100% da cobertura finalizada e a gente não tem comprometimento agora do hospital. O vice-governador pede à comunidade em torno do hospital regional que ajude a preservar a unidade até a inauguração. Nesse momento de obra, temos gente aqui o tempo todo, a gente não tem medo de que haja vandalização agora. E é bom que a gente tenha muita testemunha. Tem as casas aqui em volta dos moradores que têm visão do hospital no dia a dia, para ver que as coisas estão efetivamente acontecendo. Tem as casas aqui no dia a dia, para ver que as coisas estão efetivamente acontecendo.